Seja bem-vindo a mais um vídeo de Binge Drive E como vocês pediram no último vídeo Vocês querem que eu desça Essa querida montanha Quer dizer, cratera Sem freios, com polícia E bem, a gente vai fazer isso De mãos Sério, tá sem freio mesmo Ó, putz, como é que eu vou Como é que eu posso provar? Ali ó, vocês tão vendo ali ó Ali ó, ali ó, ali ó, ali ali Vocês tão vendo aí no velocímetro Quando eu aperto pra frear, que seria o P Ele não tem, porque eu tirei o freio de mão, tirei tudo Não sei se dá pra ver na roda É meio difícil com a roda preta Mas vambora, sim, a gente tem polícia também Não adianta eu frear Não adianta eu frear Ah, não adianta eu frear Ah, é assim, é, é, é Meu Deus, será que eu vou Será que eu vou na marcha manual? É que tá no automático Ah, droga, eu não posso botar na manual Porque eu tô em alta velocidade O que que foi isso? Ei, você veio atrás daquele cara que tá na contramão Não atrás de um monza O que que o monza tem? Cara, o que eu fiz pra ti, na moral? Eu não posso nem frear Cara, espero que tu esteja me escoltando Porque tu sabe que eu tô sem freio Ó, meu Deus, ele tá sem Meu Deus, eu acelerei demais Mete o louco, mete o louco Meu Deus, o monza chega assim na segundona? Ah, eu tô muito triste Porque eu não tenho freio Eu não tenho freio Eu não tenho freio Ó, prova disso, ó Meu Deus do céu Aí a curva Rasga a curva, rasga a curva, rasga a curva Não, é a curva, não Meu, meu Ah, filha da mãe Vamos com o carro do jogo O monza é assim É o mod que não tá sendo feito Onde fuquinha? Fuquinha O fuquinha da nona Qual vai ser o fuquinha da nona? Vai ser O fuquinha da nona que o neto pegou Ó, sem querer farpar Tem gente que faz descendo o morro Com os freios Eu realmente tiro os freios, tá? Pra não acontecer acidentalmente É, não tem freio Ferrou, ferrou Vambora Tô com o fuquinha da nona Que o neto pega Pra dar umas voltas na baladinha Pra curtir a noite Ligar o farol Ó, a buzininha Mano, eu não vou conseguir descer isso Se nem subir eu conseguir Imagina descer Com a polícia atrás E comigo que tem a mania de acelerar Só o único que eu por aí não embalo Ô, eu sou idiota Sai da frente Não, eu vou ligar Ó, o cara ligou Peraí, peraí O cara ligou o pisca lá O que vai fazer Tu ligou o pisca Deixa eu ligar o farol Alerta ali, ó Vamos explicar a situação Estou sem freio Polícia me acompanha Tudo bem Eu vou, não preciso de uma roda Meu Deus do céu Tá puxando muito pro lado Ah, claro É que a roda Desculpa, polícia É que eu tô sem freio Eu não tenho o que fazer Se eu tô sem freio Certo seria parar É porque não é um mecânico Mas não tem mecânico aqui na montanha Ele tá lá embaixo na montanha Ele disse pra mim descer É, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Não cair na montanha Tá de boa Polícia? Ah, tô de boa Ah, não Eu consegui Pera Não, não, não Não, não Nossa Mas caiu No reguinho da montanha Nossa, vamos lá Eu vou Sem freio E eu vou tentar Sempre ficar acelerando Só não posso acelerar na curva Essa é a nova regra Nossa, não tem como então Aqui é reto Ah, eu tenho que desviar aqui Aqui é reto Ah, não tem como Essa crujera Não tem Eu tô freando Eu tô freando pro costume Sai, sai Sai polícia Polícia, por dentro Trabalho por dentro Uh, uh Beleza, beleza Não tem problema Não tem problema Ai, aqui é piloto Ai, aqui é piloto Só porque eu tô de fuquinha Não quer dizer que eu não saiba dirigir Meu Deus do céu Na verdade, quem tem um fuco Sabe dirigir mais que qualquer um outro, hein Que putz Carrinho bom Também sem fazer barulho, ó Uiu, uiu Me fechou Vaca Nossa, meu Deus Eu não consigo acelerar mais Eu não consigo mais acelerar Vai, vai, acelera Vai, beleza Beleza, off-road, off-road Se cair em pé tá valendo Vambora Suas otárias Enganei vocês Vambora Nossa, esse fuquinha aqui é dos deuses Ficou tipo um low rider quando Iiii Acho que vai dar ruim Poxa, nem tá quebrando tanto Quanto eu achei que ia quebrar Deixa eu pegar aquele Me... Já sei que carro usar pra descer Nossa V8 Descei do morro Sem freio Pera, eu posso botar pelo menos um Ah, eu quero botar marcha manual Que aí eu reduzo a velocidade Reduzindo a marcha Não vai dar Cara, você vai dar licença Ferrou, 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 ferrou Oh, 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 oh Uh, uh Nossa, aquela placa lá Ai, ai, eu bati Ai, eu bati, bati Acontece Cara, seguinte Eu não tenho freio Então, né Faz sentido Um carro super resistente E descer descontrolado Sem freio Que aí eu bati Nas pessoas Felicidades Alegrias E muitas técnicas É, o problema é agora Eu tô apertando pra frear Só que não adianta Não tem freio Oh, peraí Será que eu consigo chamar assim? Passar assim E chamar a polícia? Me cortou Ei Tá maluca? Toma Tô bundada nessa tua Lata velha Dá licença Dá licença Tô passando Tô passando Dá licença Dá licença Meu Deus do céu Eu dou uma aceleradinha E já me arrepio todo Porque eu não sei Qual o caminho Com o minimapa Seria bom, né Se tem minimapa Você vai ter com outra pessoa A polícia não tá atrás de mim Isso é bom Ah, é essa curva Hum 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 Meu Deus Eu tô a 100 Por hora sem freio Vambora Vambora Vou meter o louco Tá maluca? Ó, ferrou Ai Não, não Não, não, não Controlei, controlei, controlei Controlei, controlei Relaxa Meu Deus Ele me entortou O eixo atrás Eu te odeio O cara que bateu em mim Tô gostando do mustangão Mustangão Pra descer Tá sendo perfeito Pô, ele tá virando sozinho Ih, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Gente Policial Nossa Policial Eu tô de mustang, cara Sabe quanto é custo um mustang? Muitos dinheiros Olha, ó Polícia caindo Ó, ó Eu acho que a assistência do carro quebrou Bom, tô sem uma roda Tô todo torto Todo truxo Que é truxo Existe essa palavra? Oh, oh Eu tentei frear Eu tentei frear Não existe freio Oh, 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 oh O que aconteceria? 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 Vixe num ônibus onde toda a tua escola tá indo Peraí, é assim Ah, que não pode É que é pra... Cadê pra botar uma cintinha aqui pra botar mais gente? Mas tudo... Tudo bem Seguinte, galera Hoje todo mundo vai se divertir muito Ô, Zeca, não é pra dormir Lembrando Não tem freio Tô freando pra ver se tem É, não tem freio E não sei se vocês viram Ele tá com um motor meio potente Ele tá com uma coisa pra... Pela segurança das crianças na frente, sabe? Segurança das crianças Sem polícia Meu Deus Gera 90% das crianças Gera Nossa, nossa, nossa Tem criança saída pelo ventre Nossa, isso vai dar muito ruim Olha a altura que a gente tá passando As estradas mais perigosas da América Latina Mano, parece muito que eu vou capotar Eu vou capotar Em algum momento eu vou Quero que a polícia venha de frente a mim Mas ao mesmo tempo eu não quero Sabe por quê? Eu queria contar um segredinho pra vocês Mas não contem pra ninguém Eu tô sem freio, irmão Relaxa Só uma coisa que pode parar, gente Motor quebrado Uma roda a menos Um Zeca a mais Tô nem aí Pera aí, Zeca a mais? Não, provavelmente o Zeca vai ser a menos Falando nisso Alguém faz contar E se tá todo mundo ali dentro? Na frente, polícia Vai cair ainda Vai cair Nossa, o ruim do ônibus Que é muito grande Eu não consigo assistir Muito o que acontece na frente Oh 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 Alguém ficou pra trás? Algum aluno? Algum professora? Só a Neuza A Neuza caiu? Não tem problema Neuza ia se aposentar já Já tava velha Ai, daqui Bonitinha Ela tenta me parar Mas eu tenho o poder Ih Zeca caiu Alguém gosta do Zeca Vou contar aqui Uma visão Visão da turma do fundador Isso aqui seria minha visão Se eu fosse ir pra excursão com a escola Oh, polícia Oh, polícia Eu tenho que te informar Que tem 70 crianças aqui dentro Mentira Tem 60 e 100 crianças Resto do professor E eu Mas não conta Tá maluca? Olha, olha, olha Polícia Olha, polícia maluca O quê? Seguinte, polícia Na moral Tamo de boa Indo pra uma excursão Não tô entendendo Qual é de vocês, viu? Queremos ver o macaco prego E descobrir por que se chama Macaco prego Não pesquise no Google Tem alguma coisa arrastando Ah, é um pneu Que tá quase furando Olha o pneu Estoura Ih, ferrou, criançada Ó, tá Tu quer sair? Ó, Juca Ó o Juca ali sentadinho Sai daí, moleque Vai dar ruim pra você Ih, agora vai dar Enzo, não fica aí Enzo, enzo, enzo Galera Vou te dizer que tinha uma parada de ônibus aí atrás O Enzo desceu, beleza? Ah Caraca Nossa, mas grudei agora Agora grudei Agora nada Eu acho Tira Aí, ó Tirei Ó, não Meu Deus do céu Eu quero muito ver isso Que vai acontecer Ah, na moral Vai ficar preso Não, não, não Agora, sério Sério, sério Aí, no início do vídeo Era descer o coiso Mas Ah, eu vou ter que fazer isso Pelo bem Da ciência Seguinte Depois de uma longa excursão Tá todo mundo pronto Pra voltar pra casa Tá meio cheio aqui Oh, oh, oh Dele ser Dele ser Pô, aqui em cima Tão de boa, irmão O problema é lá embaixo Seguinte, galera A gente tem um pequeno problema Eu só quero ver você saindo voando Ligamos o jato Meu Deus do céu Se a gente não decolar A gente fica vivo Até o final Duzentos por hora Trezentos por hora Ferrou Criançada Sente Eu não tenho nem piada Pra fazer com isso Oh, oh, oh Vai grudar Vai mordiscar Vai mordiscar em algum Nossa Ó, tamo vivo Tamo vivo Tamo vivo Vambora Ai Calma, calma Pô Eu vou de novo Fiquei triste com o resultado Não vou negar Fiquei triste com o resultado Galera O jogo Quer dizer A exposição ficou mais legal Hoje estamos aqui Estamos indo pra onde gravaram O filme Jurassic Park Tá bom? Então fiquem à vontade Permaneçam nos seus assentos Que alguma coisa Tá pra isso acontecer Só digo isso Meu Deus do céu Meu Deus Isso não vai dar bom Capotou Relaxa Todo mundo que eu dentro Todo mundo que eu dentro Todo mundo vivo Olha a galera que não usou o cinto O que acontece Nossa, nossa Eu nem sei quanto eu tô Assim por hora Pô, só vamos Motor não quebrou Perdemos uma roda Tem jeito que tá voando por aí Não tem problema Tem um pouquinho de boost ainda É, não temos o boost É, então Tá todo mundo Putz, segundo andar Ali tivemos um problema Assim Só pra continuar os testes Vamos ver como se essa galera aqui gosta de entrar num buraco Mano, isso aqui não vai dar certo Qual foi a minha ideia com isso? Uh Ou Ou Vai subir? Nossa Só vai Só vai Eu acredito Eu acredito Isso aí é o foguete do Elon Musk Ih, fode Ih Eita Deu muito ruim Nossa Caraca Mas ele ainda anda Ah, não anda Ao longe nós temos um salto Acho que muito ao longe Em algum momento Vai ter que ter um salto Pelo amor de Deus Em algum momento um salto Eu acho que isso é um salto Temos uma Uh Eu acho que isso é um salto E vai dar muito ruim Só passar dentro do buraco A gente não quer outra coisa A gente só quer passar dentro do buraco Ó Dentro do buraco E Aí, ó Entramos Bom, gente Espero ter gostado Ai, meu Deus do céu Vou tomar desmanetização Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti